A importância dessa agenda aqui hoje, reunindo a advocacia na região do ABC. É muito importante, porque a advocacia precisa, ela carece de conteúdo jurídico, de qualidade, atualização. E aqui nós vamos ter uma série de aulas magnas, com professores consagrados, para que a advocacia possa, de graça aqui, de toda a região, absorver esse conteúdo, essa atualização tão necessária. Então, esse é o maior evento jurídico da região, o maior evento jurídico aqui do ABCDMR, e a gente está muito feliz de São Caetano sediar essa grande festa da advocacia. É importante até fazer um balanço, presidente, da gestão até agora. E na tua avaliação, qual é a principal pauta hoje, o principal desafio da advocacia em São Paulo? Olha, são muitos, né? Prerrogativas é um deles, o relacionamento com os tribunais, é muito importante que a gente fortaleça a posição da advocacia e conhecimento, né? Aprimoramento, qualificação da advocacia, isso também é uma pauta muito importante para a gente. A senhora tem falado muito também da história das taxas de evitar esse aumento. Como é que está essa discussão hoje? E é possível reverter isso, presidente? Olha, é um projeto de lei que está tramitando, ele aumenta muito as taxas judiciárias, encarece, portanto, para o cidadão, não é uma pauta só da advocacia, é uma pauta da cidadania, e a OAB é a voz do cidadão, é a voz da advocacia, mas também da cidadania. Então, estamos lutando aí, mostrando para os deputados da inconveniência desse projeto. Nós confiamos aí nos argumentos, que os deputados acolherão os argumentos e não aprovarão o projeto de lei.